Fala meu clã, tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier e temos parte do cenário novo, ainda tô decorando, mas já é um começo, tô muito feliz, primeiro react no cenário novo, e Mega Happy lançou mais uma hoje, já vou reagir pra vocês, então bora lá, reagir pra vocês e com vocês no caso, né? Antes de mais nada, se inscreve no canal, vem fazer parte da melhor família da cultura pop, da melhor família da cultura geek destas galáxias, coloquei até uma galáxia aqui pra vocês verem que a gente faz parte da mesma galáxia, me segue no Instagram, arroba a Victoria Real, e bora o que interessa, bora reagir a Madara Flex Zone, que é mais um style trap, mais um trap de Naruto, bora, 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 bora. Bora lá. Seja no Beach. 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 Saudades Madara hein, saudades Saudades Madara 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 Mais uma vez, M.H. arrasando no trap, falando de um dos personagens Madara sensacional, não preciso nem falar, né? Que esse personagem representa dentro do anime, de Naruto. Eu acho que ele tem um dos arcos mais incríveis. O lance dele querer a paz, o lance dele forjar a própria morte. estão pedindo. Mas quando eu vi que falava de Madara, eu falei, não, esse daqui eu preciso reagir no mesmo dia. Mais uma vez, gostei. Óbvio que ele fala do arco do personagem, né, obviamente. Mas ele também tira o anime só daquela coisa. Ele usa a referência do anime, usa as referências do Naruto, pra falar também um pouco do estilo dele, das vontades dele. Tô falando do M.H. Rap, obviamente. Então, uma coisa que tem uma pegada de ostentação também. Enfim, gosto muito, curti muito, achei o trap muito bem feito mais uma vez. Sempre fico muito atenta às letras do M.H. Rap, porque como é rápido, eu preciso ficar lendo, fico atenta ali, então eu não faço muitos comentários. Mas é isso, meu clã. Fiz os comentários finais aqui, gostei. Cid nesse caso, sensacional mais uma vez. M.H.zinho sempre arrasando em Naruto, e eu quero saber o que vocês acharam do cenário, do react, de tudo. Amo vocês, fui!